Meus amigos, se tudo está difícil para você, a situação não está boa, não há solução, eu oro e não vejo resposta, veja o que diz o Salmo 46, o versículo 7, que diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. Acabou. Pode, tudo está errado. Reuna a sua família e diga, se é que vocês estão buscando a Deus, se não estão, vamos buscar a Deus para ter Deus conosco, e nós vencermos essas crises. Tem família que não sai do hospital, sai um familiar e entra outro. Um familiar parece que podia comprar até um leite hospitalar só para a família. Outra não sai do cemitério, está sempre enterrando parente aí. Vamos buscar Deus, meu irmão. O Senhor dos Exércitos está conosco. Essa é uma segurança que vocês precisam ter. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nele você é protegido, mas agora é com o Senhor Jesus. O Deus e Pai de nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo é o nosso refúgio. Veja essa pessoa que tem uma benção a contar. Eu sofri um acidente que hoje era para mim estar numa cadeira de roda. Quanto tempo foi esse acidente? Um ano e pouco. Diga para mim, só usava a amuleta há quanto tempo? Eu usava a amuleta, eu estou de bolete, porque eu sofri um acidente grande. Sem a amuleta não andava? Não vou andar. Não conseguia nem me abaixar e agora eu estou conseguindo me abaixar. Olha que coisa bonita, pessoal. Imita como é que você andava com ela. Assim e... Agora põe ela nas costas. Fico me abaixar, eu vim com... Vai, filha de Deus, vai andando para casa agora, sem usá-la mais. Oh, glória a Deus. Vamos orar agora? Pai, estamos orando, estamos clamando. Meu Deus, estou aqui pedindo a Tua ajuda para vencer todas as adversidades e vamos vencê-las. Pai, o Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, então nós não temos nada. Ele vem com o Exército Celestial para nos dar vitória. Não temos nada que temer, Pai. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais do que Jacó, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo essa pessoa, eu repreendo todo o mal, eu digo, sai, vai embora. Em nome de Jesus, seja uma benção.